Olá, eu sou Gustavo Martinelli e hoje vou-vos conferir a trajetória e os principais sucessos do Quiz Office da Stony Age, uma das grandes bandas dos Estados Unidos. Mas antes, já aproveite e faça a inscrição no canal e clique no sininho para ativar as notificações. E aproveite também e me siga nas minhas redes sociais, Instagram e TikTok, que é Gustavo Rock Show. O Quiz Office da Stony Age é uma banda de rock formada no ano de 1996, na cidade de Seattle, no estado de Washington, nos Estados Unidos. No ano de 1995, a banda Kais que Dodge Ron participava acabou chegando ao fim e em seguida ele se juntou ao Screen Trees como guitarrista de turnês. No ano de 1996, Dodge Ron decidiu formar a sua própria banda, Game Away, e convidou o baixista Van Conner do Screen Trees e o baterista Victor Driesel para gravar um EP com duas faixas, que foi lançado no mesmo ano. No ano de 1997, Dodge Ron teve que mudar o nome de sua banda, depois que o grupo alemão Game Away ameaçou processá-lo. Neste modo, a banda passou a se chamar Quiz of the Stony Age. Neste ano, Dodge Ron gravou um novo EP e realizou o primeiro show da banda, no dia 20 de novembro, no Key Hotel, em Seattle, junto do baterista Matt Cameron, do Soundgarden, do baixista Mike Johnson, do Nine Sword Junior, e do guitarrista John McMahon, do Monster Magnetic. No ano de 1998, Dodge Ron assinou um contrato com o gravador independente Lowes Groove Records. Em seguida, ele contratou seu ex-companheiro de cais, o baterista Alfred Hernandes, e foi para os estúdios gravar o seu primeiro álbum, Quiz of the Stony Age, que foi lançado no dia 22 de setembro de 1998. E oito Logo após o lançamento do álbum, Josh Ron contratou mais um ex-companheiro de cais, o baixista Nico Oliveira, para embarcar em sua primeira turnê pelos Estados Unidos. No final do ano, sem juntar a turnê, o guitarrista Dave Ketching e o vocalista de apoio Pete Stahl, que seguiu apenas até o restante da turnê, assim como o baterista Alfred Hernandes. No mês de dezembro de 1999, o Quiz of the Stony Age foi para os estúdios gravar o seu segundo álbum, e para as gravações, o grupo contratou o baterista, Jean Tauchner. No dia 6 de junho de 2000, foi lançado o álbum Hate the Door. Don't tell anyone, there's no one here. People everywhere. You've got a monster in your bare soul. You've got a monster. Logo após o lançamento do álbum, o guitarrista Dave Ketching veio a ser substituído por Brandon McNichol. Em sua turnê, o Quiz of the Stony Age seguiu fazendo a abertura para o The Smashing Publix, Full Fighters e Roll. No mês de janeiro de 2001, a banda veio pela primeira vez ao Brasil para se apresentar no festival Rock in Rio, na cidade do Rio de Janeiro, e durante o show, o baixista Nico Oliveira resolveu tirar toda a roupa e tocou baixo totalmente pelado. Após a apresentação, o músico veio a ser preso e se desculpou pelo ocorrido. Na sequência do ano, Mark Lenegg, vocalista do Scream 3, que havia chegado ao fim, se juntou ao Quiz of the Stony Age como vocalista de apoio. Com a conclusão da turnê, o baterista Jan Trautman veio a deixar o grupo, e no final do ano, Dave Groh, vocalista do Full Fighters, se juntou ao Quiz of the Stony Age como baterista para gravar o terceiro álbum de estudo da banda, Songs for the Death, que foi lançado no dia 27 de agosto de 2002. Sous-titrage Société Radio-Canada O álbum Songs for the Death chegou a 17ª posição nos Estados Unidos e na 4ª no Reino Unido, e a música No Anos se tornou o principal sucesso do grupo, ocupando a 15ª posição nas paradas britânicas e a 51ª nas americanas. Para marcar sua nova turnê, o guitarrista Brandon McNichol veio a ser substituído por Troy Van Lauen, ex-guitarrista da Perfect Circle. Após concluírem a etapa americana da turnê, Dave Groh retornou para o Full Fighters e a banda contratou o baterista Joey Castillo. Com o fim da turnê no 2004, o baixista Nico Oliveira veio a ser dispensado, e para esse lugar, o grupo contratou o The Androff, que seguiu apenas até o início de 2005, quando foi substituído por Lain O'Hones. Na gravação do 4º álbum do estúdio, o Chris Love the Stone Age contratou a tecladista Natasha Schneider, e no dia 22 de março de 2005, foi lançado o álbum Lula Bistow Paralyze. Na gravação do 4º álbum do estúdio, o Chris Love the Stone Age contratou o álbum Lula Bistow Paralyze. No dia 14 de maio de 2005, o Chris Love the Stone Age se apresentou na televisão do programa Saturday Night Live. No final do ano, o vocalista Mark Lenegger veio a deixar a banda, e após o fim da turnê em 2006, a tecladista Natasha Schneider também deixou o Chris Love the Stone Age. Em seguida, a banda foi para os estúdios gravar um novo álbum, Era Volgares, que veio a ser lançado no dia 12 de junho de 2007. A banda foi para os estúdios gravar um novo álbum, Para dar início a uma nova turnê, o batista Laio Rones veio a ser substituído por Marco Schumer, e foi contratado ao tecladista de infertida. No dia 2 de junho de 2008, a tecladista Natasha Schneider veio a falecer aos 52 anos de idade. Para homenageá-la, a banda fez um show bem eficiente no mês seguinte, que contou com vários convidados. Com o fim da turnê, o Chris Love the Stone Age resolveu fazer uma pausa, e Josh Hohn formou o grupo Dan Cockett Voters com David Grohl e John Paul Jones, e os demais integrantes passaram a se dedicar a outros projetos. No meio do ano de 2010, o Chris Love the Stone Age retornou e seguiu uma nova turnê. Em seguida, Josh Hohn fez uma cirurgia mal-susseguida do joelho, que fez com que o seu coração pareça de bater por alguns segundos por conta da asfixia. Após o ocorrido, Josh Hohn precisou ficar um tempo parado, se recuperando de uma depressão causada por conta da cirurgia. No ano de 2011, o grupo voltou a embarcar em novas turnês, e no mês de agosto de 2012, o Chris Love the Stone Age se reuniu em estúdio para gravar os sucistas do álbum. No final do ano, o batista Joy Castilho veio deixar o grupo, e Josh Hohn convidou o David Grohl para terminar as gravações do álbum Lucky Clockwork, que foi lançado no dia 13 de junho de 2013. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Like Clockwork O que obteve as melhores colocações do Chris Love the Stone Age nas pradas musicais, chegando na primeira posição nos Estados Unidos e na segunda no Reino Unido. Três meses antes do lançamento, o grupo veio ao Brasil e se apresentou no festival Lollapalooza, na cidade de São Paulo. Para embarcar em uma nova turnê, a banda contratou o batista John Tiedor. No mês de setembro de 2015, o Chris Love the Stone Age retornou ao Brasil e se apresentou novamente no festival Rock in Rio. No ano de 2016, o grupo voltou a fazer uma pausa e seus integrantes seguiram com outros projetos, e retornaram no início de 2017 para gravar no sétimo álbum do estúdio, Villains, que veio a ser lançado no dia 25 de agosto, chegando na terceira posição no Reino Unido e na segunda nos Estados Unidos. O que é isso? Em seguida, o Queen of the Stone Age deu início a uma nova turnê mundial. Na sequência, a banda fez novas turnês e também algumas pausas onde seguiram, trabalhando em outros projetos. No dia 22 de fevereiro de 2022, o ex-vocalista de apoio Mark Lennagy veio a falecer aos 57 anos de idade. No final do ano, o Queen of the Stone Age voltou a se reunir em estúdio para gravar o seu oitavo álbum, In Times New Roman, que foi lançado no dia 16 de junho de 2023. No final do ano, o Queen of the Stone Age voltou a se reunir em estúdio para gravar o seu oitavo álbum. Com o lançamento do álbum In Times New Roman, o Queen of the Stone Age embarcou em uma nova turnê mundial. No mês de setembro, o grupo virou ao Brasil para se apresentar no festival The Town no dia 9, na cidade de São Paulo. Além dos oito álbuns de estúdio, a banda lançou também três álbuns ao vivo e quatro EPs. E essa foi a trajetória do Queen of the Stone Age, uma das grandes bandas dos Estados Unidos. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixe sua curtida, deixe seu comentário ou sugestão, compartilhe o vídeo com os amigos e faça inscrição no canal para poder acompanhar toda semana a história de uma lenda do rock. Eu fico por aqui. Até mais!